Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais. Lançamentos de Play 4 a partir de 80 reais. Lançamentos de Play 4 a partir de 80 reais. Lançamentos de Play 4 a partir de 80 reais. Lançamentos de Play 4 a partir de 80 reais.